olá rapaziada ele tá me descendo aqui saindo na casa desse guiado, saindo em... isso não tá fazendo o que isso não funciona não é lugar ele se envarar, ele se envarar O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?